Eu te arraso E prometo a recente paixão Com você nunca mais me deitar Com certeza dizer sempre não Ser segura e tranquila Te olhar e eu prometo De todo te esquecer Pois te saco dos pés a cabeça Que você não me dá mais prazer E eu prometo De todo te esquecer Nem que rindo, beijando me peças Pois você não me dá mais prazer Eu te arraso Falo, mas não te quero É fim de caso Com certeza te desprezo Mas quando te vejo no olho E desmanchas com a mão minha franja Simplesmente, meu Deus, eu me encolho E a vida em minutos se arranja Eu quero deitar Me cobrir com teu corpo Desejo esquecer O tal dia a dia E pensar que o amor O amor pra você não é morto E o nosso romance é o mais grande Alegria Eu te arraso Eu te arraso Falo, não, não te quero É fim de caso Com certeza te desprezo Eu te arraso Quero deitar Quero deitar Mas é uma grande alegria Eu te arraso É fim de caso É fim de caso Eu não te quero Eu te quero Eu te quero Eu não te quero Eu não te quero Vá pro meio do inferno Eu não te quero Eu não te quero Eu te arraso Sai de perto de mim